E o vídeo de número 92 do canal terá como tema o Black Metal e o conteúdo sonoro será representado pelas bandas Nenos Benedictus, Great Last Forest, Samael e Enterro. João Messias Jr. na área, segue a vinheta e o papo continua! Salve camisas pretas, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o João Messias Jr. na área, vídeo de número 92 do canal e hoje eu vou falar um pouquinho de um tema que é bem repercutido aqui no canal, a galera gosta bastante, que é um vídeo sobre Black Metal. Então eu vou falar de bandas nacionais, bandas internacionais, bandas mais novas, bandas com lançamentos mais antigos, inclusive estamos um aniversariante aqui no pacote, uma banda cujo disco comemorou 30 anos no dia 1º de abril e não foi o dia da mechira, foi o dia de um marco para a música mundial, vamos falar a verdade. Mas sem perder tempo eu vou começar falando dessa banda aqui ó, Nenos Benedictus Ermo, que tá rolando de fundo. Esse aqui é o álbum de 2018 dessa banda pernambucana, que ela já é conhecida aqui no canal, que o grande Luiz Lozano da Lucifer Rising já falou um pouquinho dela pra gente, só que o Nenos Benedictus é uma banda tão foda que ela cabe naquela descrição que vale a pena falar de novo, né meu? E a sonoridade dos pernambucanos é um lance, vamos colocar assim, um lance diferente do Black Metal, porque embora eles tenham os elementos que fazem parte do estilo, da rispidez, aquele clima macabro, malévolo, os caras pra mim já estão mais pro avant-garde, porque eles transitam com outros elementos mais melódicos, eles possuem um clima mais etéreo em algumas canções, então eles não tem medo de inserir outros elementos no som, e isso só agrega na música dos caras, você pode ouvir por exemplo nas faixas No God Can Save Us também, é um bom exemplo, e The Call of the Valley, que são dois bons exemplos que mostram as músicas cheias de detalhes, nuances, vozes limpas e culturais, então você vê que os caras não estão pra brincadeira, né meu? E o projeto gráfico também é bem bacana, é aquela coisa simples, mas bonita e ao mesmo tempo sofisticada, né meu? Então é um G-Pack em alto relevo, que traduz todo o clima do disco, né meu? Então é um disco muito foda, é a Reminiscence também, que ela tem os elementos mais focos misturados à atmosfera Black, Just a Metaphor, é aquela música que eu só posso dizer que é uma música maravilhosa, ela tem climas acústicos, vozes limpas, alguns coros, assim, então é uma música que mostra toda a versatilidade dos caras, Zion é uma música gélida, ela já se transforma para um universo mais gélido, e aí no decorrer da música ela tem algumas melodias, assim, bem sacadas, e September Now é épica e melódica também, mostrando uma outra faceta dos caras, né meu? Então é uma banda muito legal, que talvez pouca gente conheça, mas se você gosta de bandas que, embora elas sejam do Black Metal, mas eles tenham esse elemento do avant-garde, vale muito a pena conhecer Neros Benedictus e Vini. Sem perder tempo, saímos do Nordeste, indo para o Sul, vamos ver essa banda aqui, uma das que eu mais gosto do estilo, Great Best Forest, From The Dark Times and The Black Metal Legends, que tá rolando de fundo. Como eu disse, é uma das bandas que eu mais gosto do estilo, é uma das bandas que eu acompanho faz muito tempo, e sei lá porque eu não tinha os materiais do grupo, acompanhava sempre pelos streamings da vida, pelo YouTube, e aí eu resolvi adquirir os materiais do grupo, e é uma diferença muito grande, pra você que é jovem e fica sem entender essa loucura da gente por mídia física, mas é só isso, uma coisa que eu posso te dar. Embora pertençamos a gerações diferentes, o que eu posso te dizer é que é uma outra vibe, é um outro sentimento, você abrir o CD, você acompanhar o encarte, colocar a mídia pra rolar, é um ritual totalmente diferente, principalmente quando você ouve bandas cheias de detalhes, como o Great Best Forest. Então é uma banda que já tem 26 anos de estrada, então entre demos, compilações e EPs, esse é o segundo full dos caras, que foi lançado em 2017, pela Multilation Records, e um trabalho bem caprichado no Digipec, um livreto de responsa, sabe? É um lançamento que pra aqueles que curtem mídia física, é aquele que você tem que ter na coleção. Eu como eu disse, né, meu, então o Digipec caprichado, tudo em alto relevo, é obrigatório, sabe? E a banda não decepciona musicalmente, vamos colocar dessa forma, né? Não é à toa, porque é uma das minhas favoritas, né? Então, eles têm uma sonoridade mais épica, então ela transporta o ouvinte pra aqueles campos de batalha, então é aquele lance mais épico, envolvente, vamos definir assim, intenso, vamos colocar dessa forma. Então, é uma banda que, embora você vá bater cabeça em muitos momentos, mas é uma banda que te capta mais pela intensidade, você pode pegar, por exemplo, músicas como Brave World Hero, Prelude to the Victory of the Battlefield, então são duas músicas que elas mostram essa proposta da banda, e a essência da banda que vai muito além de barulhos desconexos, então eles têm uma sonoridade que eles buscam prender quem tá do outro lado, isso é muito bacana. Memories of the Fire and Ice, que é aquele momento mais épico, suntuoso também, ela mistura o black dos primórdios, mas aí ela coloca essas características da banda, faz algo muito bacana, muito gostoso de ouvir. Glory Winter é aquele lance mais instigante, assim, que ela deixa o ouvinte meio puto, assim, com as coisas, assim, cheio de questionamentos, a sonoridade te transporta pra esse sentimento. E The Witch of the Mist, que ela tem aquele lance de melodias, mas depois ela vai ganhando um clima bem caótico, assim, que é característico do estilo, e Nocturnal Wolves, que ela tem aquele clima bem móbido, mas ela é envolvida por uma sutil cama de teclado. E o que eu posso falar, é uma banda que tá com uma nova formação, nesse disco eles estão com uma nova formação, e só que os caras, eles conseguiram trazer todo esse clima musical, e ao mesmo tempo, sem abrir mão da proposta, sabe, é uma banda bem conhecida no gênero, né, mas é uma banda pulpoadíssima, mas que você que não conhece, vale muito a pena conhecer, Grand Bass Forest, From the Dark Times to the Black Metal Legends. Segue a dica. Saindo do sul, indo pro universo carioca, vamos dessa banda aqui, ó, em Terro, no Lucinho Tenebris Lux, que tá rolando de fundo. Esse álbum aqui é o primeiro álbum deles de 2008, e essa tradução do latim é algo comum, vejam agora que as trevas vêm da luz. Então esse daqui é uma banda que tem membros conhecidos do cenário underground, então é uma banda que é formada pelo Donida, que era do Matão, que é do Matão Zahink hoje, e ele tinha no baixo o Alex Kaffer, que é do The Ticks of Doom, entre outros elementos aí das bandas Black Metal do nosso cenário. E o som aqui é, como é que eu posso falar, é Black, embora seja uma banda de Black Metal, eles têm uma, e eles têm aquela vibe gênita e ríspida, mas eles têm um flerte bastante acentuado pro Trash Metal, e isso é legal, o disco tem uma gravação muito boa, e a música War Is My Answer, ela já mostra essa vibe do Black Metal com Trash, principalmente nos hits, são hits muito bons desse disco, então é um disco que já te prende pela sonoridade, porque ele foge um pouquinho do comum, do estilo, que fica só naquele lance gélido, e aí a pessoa acaba perdendo interesse, mas o Interma faz um bom trabalho de guitarras, que acaba cativando quem tá do outro lado. é He Who Must Be Killed também, ela já tem um flerte com elementos do Blue Metal, e com o Trash, e aliados ao Black Metal, faz uma música muito forte também. The Funeral, ela conta com o trecho da Marcha Fúnebre de Chopin também, então ela tem uma queda genial pro Trash, que pra mim, esse é o trunfo do disco, ele saber colocar com sabedoria elementos do Trash Metal. A faixa título também, é um dos momentos que vão do Black ao Rock'n'Roll aqui, tem uma veia bem diferente, é uma faixa bem atípica do trabalho, mas nem por isso ela não é legal, ela é muito foda também. E o The Coffin, ela já vai na linha mais tradicional do estilo, com riffs bem densos, entendeu? O Interma é uma banda que eles fez, ela fez muito barulho, em nenhum momento você ouve o disco, você encara isso como um projeto paralelo, você encara como uma banda muito forte, uma banda que, que se talvez fosse prioridade dos memes, talvez tenha um nome muito maior no cenário. eles lançaram um segundo álbum também, e assim, a banda tem posts bem ativos no Instagram, mas muito pouco você ouve falar em relação ao novo trabalho. Mas se você gosta do Black Metal, com aquela pegada Trash, com aquele espírito ardentista, segue uma bela dica, enterro. Saindo do Brasil, indo para os Alpes Suíços, nós vamos dessa banda aqui, Samael Worship Him, que é um disco aniversariante, completou 30 anos, de 1º de Abril, e não é mentira. Está rolando de fundo aqui, é um disco que, como eu disse, completou seus 30 anos do seu lançamento, e aqui no Brasil, ela foi disponibilizada pela Morbid Tales, uma versão assim, que não é uma versão de Luz, vamos colocar, ela veio no Sleepcase, com alguns bônus, que eu vou falar no decorrer aqui, dessa resenha em vídeo, então, mas assim, o Samael é uma banda cheia de propriedades, é uma banda muito diferenciada, que mesmo nos tempos de Worship Him, eles já fugiam um pouco do estilo, de algumas bandas que existiam em uma linha mais backstaca, então é uma banda que já trazia alguns momentos mais trampados, vamos colocar assim, doentinhos, e tudo isso, é uma mistura muito legal, você pega, por exemplo, a faixa título, ela é com um pezinho no Doom, o Samael também foi conhecido por ter, sendo uma banda de Black, mas com muitos momentos voltados ao Doom Metal, Sleep of Death, tem uns lances de vozes bem interessantes, Ride of Cthulhu, é aquela música mais hipnótica, com passagem que bela o Thrash Metal, The Dark é trampadíssima, aquele momento diferenciado do disco, e é muito interessante você sacar a sonoridade assim, embora ela coloque diversas referências no estilo, o Samael conseguiu fazer uma sonoridade única em Worship Him, e não é à toa que o disco é reverenciado por fãs até hoje, passados 30 anos, vamos concordar qual disco que foi lançado há 30 anos atrás, que ele continua com a mesma relevância de quando foi lançado, não é uma tarefa para muitos, é uma tarefa para poucos, e o Worship Him, ele atinge muito bem essa tarefa, e essa versão aqui, como eu disse, foi lançada pela Morbid Tales, ela tem, apresenta alguns bônus ao vivo, então não são faixas apenas desse disco, então tem faixas dos outros álbuns, e tem uma versão bem interessante, para Manitou do Venom, então é um lançamento, que para quem gosta de Black Metal, ele está na categoria dos imperdíveis, o Worship Him, do Samael, e antes de eu chamar a filma do Amendoim, vale a pena dizer uma coisa, você já parou para pensar que o Samael, além do Worship Him, eles lançaram um disco muito foda, que eu já comentei aqui, chamado Passage, então é como eu disse, é algo para muito poucas bandas, lançar não apenas um disco, mas dois, três trabalhos, mas o Samael conseguiu colocar na sua fileira, dois trabalhos de responsa, o Passage que eu falei lá atrás, e esse aqui, Worship Him, ele pediu para vir na frente, Magrício ficou feliz para caralho, gostou das quatro bandas, mas como ele falou, como ele é mais old school, ele gosta de uma sonoridade mais direta, ele curtiu para caralho o som do enterro, mas ele falou para mim, que já foi muito show do Samael, já o meu amigo Cranilson, em busca da sua identidade, ele gostou muito das quatro bandas aqui, mas a que ele mais curtiu aqui, foi o Neros Benedictus, que ele falou que os caras conseguem fazer um monte de coisa bacana, em uma música só, mandou bem, já o meu amigo Finoide, o Papa da Cranicolândia, o cara, o crânio mais esperto dessa galáxia, gostou muito do conteúdo, ele falou que ele gosta muito dessa variação do estilo, de bandas mais ríspidas, brutais, mas a que ele mais gostou aqui, foi o Great Best Forest, que ele falou que os caras conseguem trazer aquele clima épico, de filme, para as canções, e isso não é para qualquer um, esse cara vai tomar meu lugar ainda, e é isso meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado pela repercussão dos vídeos, muito obrigado por vocês estarem sempre dando seu feedback, isso é muito importante, para a gente saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando, então, porque é um trabalho, não vou falar que é um trabalho árduo, porque para mim isso é muito prazeroso, mas assim, eu gosto muito de montar as pautas, eu gosto muito de escolher um conteúdo diferente, e dar um foco diferente, então, a opinião de vocês é muito importante, então, toda vez que quem se vê esse vídeo, gostar ou não gostar desse conteúdo, coloca aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder, e refletir sobre muitas questões, e não vamos perder nossos encontros, de sexta, e de domingo, que na sexta-feira eu vou falar um pouquinho, um álbum maluco, que eu coloquei de papo com o compositor, com dois discos bem legais, e no domingo vai ter um tema muito diferenciado, que vai ser um encontro com o velho amigo, 30 anos depois, e é isso, grande abraço, e até mais!